...do Jarrut, o Taba, o Urugu, o Urugu, o Urugu 2, o Passagem Dentro, o Lado de Pedra, a Lagoa da Serra, o Pumeteiro, toda a região da região, a Tava também, a Gaurizana, entendeu? Pau Ferro, Tarugo, toda a região, porque é assim, ninguém é bom de uma região, todos os vereadores têm seu sol de toda a região, e por isso, e por isso, todo o povo da região rural. Eu estou cobrando, como sempre, para que o perfeito procure agilizar o padrão da região das estradas da região rural. E também quero dizer ao Pau Capeteiro, a Luciano Márcio, a Dilson, nosso secretário, que na próxima semana nós iremos fazer um tirão de amúdito d'água, fazer a limpeza, a localidade, também a banca da comunicação pública, para a equipe, para lá, para nós executar, mas um dia, um dia de glória, um dia bonito naquela região, naquela região. Por mais, agradecer a Deus, a todos vocês presentes, a todos os educadores, contem comigo, as pessoas, todas as suas casas do nosso trabalho, para contar com o seu vereador, que é uma ética, sou uma pessoa cíclica, não me informei, não sou muito recitado, mas sou uma pessoa educada. Tranquilamente, contem comigo, para o que deve ser, para um posto melhor, posto normalizado, e um posto melhor. Muito obrigado a todos. A clara é do meu palco! Uma palavra...